Essa é a nossa Hora da Ávia Maria Espiritualista. Boa noite, família, queridos amigos, iluminados e companheiros da jornada espiritual. Abençoados sejam todos vocês. Saudações de luz, amor, paz e ternura, hoje e sempre. Para pedidos urgentes de oração, inclua o nome nos comentários. Se você gostaria de semear luz, compartilhe este vídeo. Família, por que perdoar? Diante da traição ou ferida deixada por um amigo ou por alguém que amamos. Palavras que nos ferem profundamente, nos deixando tristes, atordoados. Quantos de nós, mesmo depois de ter liberado o perdão, quando, diante da pessoa, sentiu que a ferida se abria novamente. Reflexos intensos de dor vinham à tona. O nó na garganta voltava a marcar a presença. Já parou para pensar que isso pode ser sinal de um possível ressentimento ainda vivo em você? A falta do perdão, muitas vezes, pode estar na ausência da fé. Um grande exemplo para o perdão foi o que Jesus fez ao estender o perdão para aqueles que o haviam pregado na cruz. Mesmo sentindo a dor na carne, ele orou para que Deus os perdoasse. Jesus não guardou amargura ou raiva, mas demonstrou graça e amor aos que os tinham martirizado. Este momento é adequado para considerarmos quaisquer pessoas a quem temos a necessidade de perdoar. E, se for do seu desejo, siga o exemplo do Cristo que estendeu seu amor àqueles que lhe feriram. Quando pedimos a Deus para que, através do seu Espírito, nos ajude a perdoar, Ele vem em nosso auxílio, mesmo se acharmos que levamos muito tempo para liberar este perdão. Que hoje possamos ser libertos das paredes frias da falta de perdão. Repita comigo. Deus Pai, por meio do teu amor, graça e poder que habita em mim, ajuda-me a perdoar. Que o teu amor me liberte. Para a água de Maria, reserve a sua garrafa com água limpa e deixe ao seu lado no momento da Ave Maria. Beba 50 ml ao encerrar esta reza e também todas as manhãs até acabar. Eu tenho feito todos os dias a minha água e distribuo para a minha família, que aceitou tomar todos os dias. E, às vezes, eu esqueço de entregar a água deles e eles me perguntam, cadê a minha água de Maria? Isso é maravilhoso e já temos sentido a transformação em nossa casa. Eu recomendo que vocês façam realmente a água da nossa amada mãe. Nesse momento, nós usamos para refletir, para interiorizar, para trazer à nossa mente tudo aquilo que nós precisamos transformar, curar, com a ajuda da amada mãe Maria. Que nossa querida mãe possa receber as nossas intenções e fluidificar, energizar, abençoar a nossa água. Vamos rezar. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.